Você está estudando para concurso público, vestibular, Enem ou qualquer outra prova de conhecimentos? Então fica nesse vídeo, assine esse canal, porque aqui você vai aprender uma forma de alcançar seus objetivos baseado em jogos de estratégia e RPG. Por quê? Esse quadro, que parece um grande tabuleiro de War e que tem essas mandalinhas, serve para a gente representar como de fato é o jogo do mundo, como ele é. Como todos os dias bancos, governos jogam, operam as ferramentas que elas possuem no tabuleiro mundial para alcançar seus objetivos, às vezes militares, às vezes financeiros, às vezes tecnológicos. E esse jogo, que é de uma complexidade quase infinita, pode ser entendido e operado, operado, jogado com a ajuda desse quadro. Por quê? Porque essa mandalinha permite que você visualize as economias dos Estados-nação no seu ciclo completo de funcionamento. Por que ela faz isso? Porque você visualiza com ela todos os ativos ou as cartas que cada país tem no jogo e a maneira como ele combinando essas cartas consegue estruturar um leque, um portfólio de ativos que acaba tendo como efeito o câmbio, se fortalecer ou se enfraquecer, que foi uma coisa que aconteceu bastante no Brasil nos últimos anos, o enfraquecimento da nossa moeda. E o PIB, que também é um outro indicador do tamanho total da economia de um país. E essa ferramenta, ela ajuda a gente a entender como que cada país, usando da melhor forma seus recursos naturais, tecnológicos, militares, consegue criar um sistema econômico, financeiro, político, militar, que gera mais segurança para o patrimônio que foi investido dentro da sua economia. E aí, no jogo mundial, todos os países estão competindo pelos recursos, pelos papéis, dos direitos, das patentes, de tudo que está em jogo no mundo e que acaba sendo quantificado pela ferramenta do dinheiro. E quando você está estudando para um concurso, como o caso do concurso da Caixa ou do Banco Central ou concurso nacional unificado, você está disputando uma das vagas dentro de uma máquina econômica que, no caso brasileiro, é uma das dez maiores do mundo, literalmente. E quando você está falando de um banco como a Caixa, que é o sétimo maior banco brasileiro, segundo a Suno Research, a agência de pesquisa financeira que se chama Suno, o Banco da Caixa Econômica Federal ficou em sétimo lugar em lucros em 2023, segundo um ranking do valor econômico, a Caixa ficou com o quarto lugar por ter um patrimônio total, um ativo total de 1,58 trilhões de reais. E isso significa que a Caixa é o quarto maior banco do mundo, ou o quarto maior banco do Brasil, e que é um banco quase que fundamental para a construção do Estado Federativo brasileiro. porque é um banco que, com as suas agências e lotéricas, tem presença e opera pagamentos e jogos lotéricos e outros serviços em praticamente todos os municípios do país. É praticamente impossível imaginar o Estado-nação, o Estado Federativo brasileiro funcionar sem um banco totalmente público como a Caixa, que opera não só financiamento imobiliário, operações de banco comercial, mas também tem o monopólio da operação de jogos lotéricos, ou melhor, tinha, porque essa lei está sendo alterada. Mas, de qualquer forma, é um banco que, como nenhum outro nos permite dizer que todo poder emana do jogo, porque é um banco que é extremamente poderoso, capilarizado e seguro, porque tem uma carteira invejável e tem ainda a vantagem de ser um banco público. Então, por mais que a economia tenha problemas, a gente sabe que o governo tem a máquina que imprime dinheiro, e é difícil alguém que tem essa máquina conseguir quebrar um país quando você tem esse tipo de estruturação de um sistema financeiro. Mas é possível, sim, que um banco como a Caixa quebre. Em cenários do tipo o Brasil entrar numa guerra, ou algum tipo de catástrofe natural afetar de uma maneira muito severa alguma região do Brasil, vamos dizer assim, a gente imaginar, assim, estados sendo inteiramente alagados por causa de algum tipo de furacão, são coisas que nunca aconteceram, mas que nada impede que um dia venham a acontecer e que poderiam causar um dano muito grande na economia brasileira a ponto de quebrar o Estado brasileiro. Mas, isso acontece eventualmente com os países ao longo da sua história, e é esse o tipo de risco que a Caixa Econômica tem enquanto banco. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos bancos mais seguros do país. E, enquanto a gente estuda a Caixa, enquanto a gente pode estudar sobre a Caixa, a gente também pode fazer uma visualização sobre todo o sistema financeiro nacional e o como ele se acopla ao sistema financeiro internacional, naquela outra mandala que eu estava mostrando. E, dessa forma, os países conseguem honrar com seus compromissos internacionais, seus contratos de importação e exportação, com grandes capitais que são investidos e movimentados entre as economias. e quem operacionaliza, cuida de fazer essa conta fechar entre o Brasil e o mundo é uma autarquia que tem poderes quase sem par dentro do nosso sistema republicano, que é o Banco Central. O Banco Central, enquanto a autarquia, não está sujeito, não se submete a nada, exceto, de uma certa forma, ao Conselho Monetário Nacional, que é um órgão do qual o Banco Central faz parte, mas outras autoridades de outros órgãos também, e que delibera, define as normas de como o sistema financeiro nacional tem que funcionar, e o Banco Central implementa essas normas quando acha que deve, mas ele não é literalmente obrigado a cumprir com tudo isso. por ser uma autarquia. E isso ficou definido a partir da lei complementar de 2021, que tornou o Banco Central uma instituição independente do Brasil. E isso é um debate muito interessante, porque tem vantagens e desvantagens para a maneira como um país funciona e a sua economia é operacionalizada. mas uma das desvantagens que o pessoal sempre comenta é que não há muitas formas de o Banco Central ser responsabilizado quando ele tem esse grau de autonomia. De certa forma, o presidente do Banco Central acaba sendo uma entidade eleita, escolhida pelo mercado, e que nem o presidente tem poder político para tirar desse cargo sem pagar com isso o preço de ter que sair do seu próprio cargo junto. Então, por isso, o Brasil hoje tem a maior taxa de juros ou a segunda maior taxa de juros do mundo, fica competindo com o México e isso faz com que seja tão inerte a nossa economia, tão difícil você idealizar alguma ideia de um negócio ou algo assim, conseguir investimento para tirar essa ideia do papel e com isso alcançar a prosperidade que você sonha, deseja ou merece. Por quê? Porque quando você tem as maiores taxas de juros do mundo, você está em um dos piores lugares do mundo para criar um negócio e isso torna muito mais difícil você prosperar num território assim. Então, podemos dizer que o Brasil realmente não é para iniciantes, não é para amadores e por isso você precisa de uma tecnologia como a jogada, essa mandala que eu venho há mais de 10 anos demonstrando que é uma solução para diversos problemas e questões que a gente já conhece há muito tempo. E como ela pode te ajudar nisso? Deixa eu trazer aqui agora a visão da mandala em torno de uma pessoa individual e essa versão mostra aqui para você que o que você precisa alcançar na sua vida é simplesmente um patrimônio igual ou maior que sete dígitos e como se chega nesse patrimônio, como se chega nesse status? alinhando pelo menos sete camadas dessa mandala que tem nove. Quando você consegue fazer isso, você está com isso criando um efeito sistêmico, um efeito multiplicador que vai fazendo com que a energia emocional que vem dessa camada zero se expanda e vire energia mental, que vira energia corporal, que vira energia social familiar, depois uma energia intelectual, profissional, social política e por fim uma energia financeira e comercial que no jargão empresarial a gente chama de caixa ou cash e aqui a gente também chama de receita bruta, ou seja, renda. Quando você consegue ligar todos os elos desse circuito no microcosmo que é você, você consegue fazer com que essa energia que vem dessa dimensão interna das suas emoções, dos seus valores morais, cheguem aqui na ponta externa como valores financeiros e quando você monta direitinho esse sistema, esse circuito, essa troca de energia entre o interno e o externo fica mais natural, fica mais fluida e com isso você conquista abundância, ou estabilidade, ou o que você achar mais prioritário. E essa troca de energia, esse alinhamento entre o mundo interno e o externo é a jogada, a jogada da sua vida que se você acertar você sai dessa roda dos ratos, sai desse mecanismo econômico financeiro que os bancos criaram, inventaram para manter você preso dentro desse sistema e aí você consegue deixar de ser uma pessoa que trabalha para o dinheiro, que corre atrás do dinheiro para ser a pessoa que faz o dinheiro trabalhar para ela, que faz os outros correrem para trabalhar para ela. E quando você consegue isso, aí sim você deixou de ser uma peça para ser um jogador desse grande jogo e esse grande jogo é o jogo da economia. Só para dar um exemplo de o que eu consegui fazer com a ajuda dessa mandala, desse sisteminha, eu consegui fazer uma única operação financeira com 1.200% de lucro. Quando eu comprei Bitcoin em 2018, antes da eleição de 2018, quando ele estava a 7 mil dólares e vendi no final de 2021, quando ele estava a 60 mil dólares e com isso eu fiz 1.200% de lucro. Não foi muito dinheiro de lucro, mas me ajudou a vencer alguns prejuízos que eu sofri com a pandemia, que foi bem aí entre esses dois momentos. E eu consegui isso simplesmente usando essa ferramenta e fazendo leitura do que o tabuleiro global estava mostrando que vinha por aí. E se eu consegui isso, eu não sou um trader, não sou um analista gráfico, eu só sabia que uma ferramenta, uma tecnologia como o bitcoin, que é baseada em teoria dos jogos, tinha mais segurança a oferecer que qualquer sistema político de qualquer país no mundo emergente ou rico. E eu estava tão certo que eu consegui um lucro de 1.200% com essa única operação. para você ter ideia, o dono do BTG no mesmo período declarou que não acreditava no bitcoin e o BTG não chegou nem perto de ter um resultado assim, apesar de ter ligações tão próximas com o governo nesse período entre 2018 e 2021. Então, essa mandala, esse modelo teórico que está aqui dentro conseguiu ganhar do modelo teórico que está na cabeça de um dono de um banco ou banco de investimentos mais bem sucedido do Brasil que é o BTG. Eu estou falando do André Esteves e de uma entrevista que foi vazada aí há um tempo atrás e que gerou algumas polêmicas. Então, essas informações que eu acabei de compartilhar contigo mostram que você também pode jogar o jogo do mundo. Você também pode fazer como eu fiz uma pequena aplicação, um pequeno trade e ganhar dos banqueiros donos do mundo uma boa quantidade de dinheiro se você fizer uma leitura do que está em jogo melhor que a leitura deles. Isso não é nada impossível até porque você tem um ponto de vista que eles não têm e muitas vezes o seu ponto de vista pode ter informações privilegiadas que eles ignorem. E isso por quê? Porque eventualmente você conhece de algum mercado melhor que eles, você tem alguma informação privilegiada sobre alguma área da economia que pouca gente compreende e aí você pode tomar decisões que se antecipando bem mais do que outros players do mercado e aí você ganha desses players. então quem pensou dessa forma e investiu lá atrás em ações da Embraer ou ações de empresas privadas de petróleo novas que o Brasil que foram nascendo no Brasil e enfim outros mercados outras tecnologias inovadoras e com isso você conseguiu ver se antecipar ou ver mais longe que o mercado você consegue construir um patrimônio da maneira mais vamos dizer mais inteligente e passiva possível que é fazendo esses pequenos investimentos de risco e como isso se combina com a ideia de fazer concurso público isso se combina porque da mesma maneira que eu mostrei aquela mandala grande onde você tem que alinhar sete camadas o que significa alinhar sete camadas significa você conseguir acertar pelo menos cinquenta e cinquenta e seis casas desse gabarito que é a mandala e fazendo isso você vai estar organizando suas rotinas internas hábitos diários que vão otimizando a sua produtividade diária e que vai fazendo com que o seu resultado nos estudos seja melhor com que o seu resultado nos investimentos seja melhor e com isso você vai evoluir mais profissionalmente porque você vai estar usando melhor a sua bioenergia o seu cérebro e vai estar evoluindo patrimonialmente porque se você evoluir no seu profissional com a evolução da sua bioenergia do seu cérebro você também consegue evoluir na dimensão financeira e fazendo isso você faz uma espécie de combinação entre essas estratégias mais conservadoras do tipo estudar para concurso com outras estratégias do tipo investir na bolsa criptomoeda ou empreender então quando você combina essas várias estratégias numa mandala como essa grandona que eu mostrei você consegue alcançar o equilíbrio perfeito entre risco e oportunidade e isso encurta o caminho para você se aposentar para você chegar na sua previdência então assim a maneira como os nossos pais e avós chegaram na previdência que foi simplesmente vivendo a vida de assalariado leva 30 anos ou mais para você chegar lá mas se você tivesse essa mesma vida de assalariado mas ao longo desse caminho fizesse algumas aplicações estratégicas na bolsa ou em outros tipos de investimento ouro dólar e criptomoedas ou ou alguns tipos de renda renda fixa você pode acelerar bastante essa evolução patrimonial essa construção patrimonial e economizar aí uns 5 10 anos 15 anos na sua meta de se aposentar então isso uma vez que você cria essa essa geometria perfeita nos seus hábitos diários você vai criando um efeito multiplicador que vai tornando exponencial o resultado do seu dia a dia e quando a gente fala exponencial isso significa aquelas curvas que crescem de um jeito meteórico aqueles gráficos que as curvas sobem como foguete então por hoje vamos ficar por aqui na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre o sistema financeiro nacional que tipos de instituições existem dentro dele e como você participa desse sistema financeiro como normalmente como uma peça mas também pode participar como jogador então nos vemos no próximo vídeo deixa sua curtida favorita baixa esse vídeo porque quando eu chegar na minha meta esse conteúdo vai ser transformado em séries pagas para o tiktok o tiktok Obrigado.